Olá, Giovana! Tudo bem com você? Aqui quem está falando é a tia Janice, da Sala Multifuncional, professora do golfinho amigo. E hoje nós vamos trabalhar os números, Giovana. Sim, veja como vai ser legal. Aqui está a centopeia. E que número é este, Giovana? Número 1. Muito bem. Aí eu vou colocar uma bolinha. Número 1, uma bolinha. Número 2. Então vai ser uma, duas bolinhas. Número 2, duas bolinhas. Olha, duas bolinhas. Número 3. Uma, duas, três bolinhas. Número 3, três bolinhas. E agora, número 4. Então vai ser uma, duas, três, quatro bolinhas. Número 4. Quatro bolinhas. E este último número, Giovana? Número 5. Muito bem. Quantas bolinhas vão ser? Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco. Fica aqui. Cinco. Número 5 e 5 bolinhas. Viu? Viu que legal, Giovana? Olha como é que ficou a centopeia colorida. Que legal. Vamos tentar? Veja novamente. Tchau. Até o próximo vídeo.